tem momentos que todo dinheiro não pode fazer nada, não se orgulhe do seu dinheiro, da sua condição, da sua posição, da sua sabedoria, da sua beleza, que tudo passa, Deus não quer que você deixe só o pecado não, Deus quer que você deixe tudo que você confie, confia, para que você confie nele, que você abra mão do seu orgulho, da sua prepotência, da sua vaidade, tem pobres que pensam, eu ficar rico, eu estou seguro, não, você está seguro se você tiver um voto com Jesus, você está seguro se você tem uma aliança com Deus, aí você está seguro, com dinheiro ou sem dinheiro, Ele não vai deixar faltar nada para você, Ele vai suprir suas necessidades.